O livre mercado não é sustentável, porque de tempos em tempos surgem crises que destroem a economia e o mercado entra em colapso. Apenas a regulamentação do governo pode impedir ou mitigar essas crises. E só o governo consegue nos tirar delas. Quantas vezes você já foi avisado que o capitalismo morreu? Aposto que a mais recente foi na crise de 2008, da qual ainda não saímos, quase 10 anos depois. Antes dessa teve a crise de 2003, em que o capitalismo morreu também, com a falência da Enron. Antes disso teve a crise russa, que matou o capitalismo em 98, a de 92, 87 e por aí vai. Curioso como os governos, apesar de todos os mecanismos para prevenir crises, foram absolutamente incapazes de impedir tais crises. E estão patinando há 10 anos para nos tirar dessa última. A questão é que o capitalismo que não é sustentável e gera crises é o capitalismo de compadrio. Aquele em que o governo e algumas empresas amigas do governo dormem na mesma cama. Esse capitalismo de compadrio, que no Brasil sempre foi a tônica, está muito mais próximo do sistema econômico comunista da antiga União Soviética e de Cuba, do que do livre mercado real. A melhor maneira de entender isso é estudar um caso icônico, talvez a crise econômica mais bem estudada de todos os tempos, a crise de 1929. Afinal, quem causou a crise de 1929? E como saímos dela? E o que podemos aprender com isso? A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica com origem nos Estados Unidos, mas que contaminou mercados mundo afora. Tudo ia muito bem, os Estados Unidos vinham de uma época de muita prosperidade, que foram os anos 20, até que no dia 24 de outubro, uma terça-feira que ficou conhecida como Terça-feira Negra, as ações da Bolsa de Nova York começaram a cair drasticamente. Na hora, ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo. Como as comunicações eram mais rudimentares na época, as pessoas foram para a Bolsa para tentar entender o que estava acontecendo. Multidões nas ruas de Nova York, desesperadas para entender o que acontecia e vendo suas economias evaporar com a queda do preço das ações. O colapso continuou nos dias seguintes e levou ao fechamento de várias empresas. Foram registrados suicídios, pessoas vendendo bens por qualquer valor e o desemprego saltou para patamares nunca antes vistos nos Estados Unidos. A crise de 1929 não foi a primeira crise, certamente não foi a última. Também não foi a mais grave delas, nem a mais demorada, mas ela tem um destaque todo especial porque teve origem no país economicamente mais liberal do mundo. E, na época, convenceu os governos Hoover e Roosevelt a rever sua política econômica. Até essa crise, o governo americano adotava a política do laissez-faire, o liberalismo clássico, mercado sem regulamentação e sem socorro. A crise do mercado, o mercado que a resolva. Houveram crises antes dessa, é evidente, mas essa foi a que fez o governo americano rever a sua posição, introduzir regulamentações e executar ações específicas com o objetivo de resolver a crise. Foi o chamado New Deal do Roosevelt. Como o país mais economicamente liberal do mundo decidiu isso, muitos viram tal ação como a derrota do livre mercado. O liberalismo clássico foi culpado pela crise e a condução econômica foi finalmente sequestrada pelo governo. Se você fez o segundo grau em uma escola brasileira, nem preciso detalhar muito essa versão, né? Segundo o MEC, o livre mercado desregulamentado é o que causou a crise. E daí surgiu o Keynes, o supereconomista que salvou todo mundo com a sua recomendação do governo se endividar e jogar dinheiro no mercado. Mas vamos entender essa história por partes. Primeiro, o que é uma crise econômica? Uma crise é algo similar ao que estamos passando no Brasil desde 2015. Surge uma incerteza no mercado. No nosso caso, a incerteza sobre a capacidade da Dilma de gerir a economia, o que deixou muita gente preocupada. Pessoas preocupadas não compram, preferem guardar o dinheiro. Se ninguém compra, os negócios param. Empresas vão à falência e começam a demitir pessoas. Se tem empresas falindo e gente sendo demitida, aí que as pessoas ficam ainda mais preocupadas e compram ainda menos. Isso cria um ciclo de realimentação positiva que só agrava a crise. E qual a explicação de Keynes para isso? Keynes era um economista socialista inglês que inventou a teoria do subconsumo. Segundo essa teoria, o livre mercado é insustentável, porque existe uma tendência natural do livre mercado de haver um consumo menor do que oferta, o que leva sempre a excedentes de produção. A lógica é simples. Não tem como o consumo de um bem ser maior do que oferta, mas tem como ele ser menor. Ao longo do tempo, como as duas coisas flutuam, a tendência é sobrar bens produzidos, mas não consumidos. Se forem produzidos 10 carros, mas existem 11 pessoas que querem comprar carro, o que vai acontecer é que uma dessas pessoas vai ficar sem carro. Por outro lado, se forem produzidos 11 carros, mas só 10 pessoas querem comprar carro, aquele carro sobrou. Ele virou um excedente de produção. A tendência é que, a longo prazo, o prejuízo causado pelo excedente de produção se acumule. Em algum momento, não exista tanto excedente de produção que as empresas ficam preocupadas e param de comprar. E isso desencadeia toda a crise. O que o Keynes e outros economistas da época também sugeriram é que, para evitar que isso aconteça, o governo deve sempre jogar mais dinheiro no mercado. Ligar a impressorazinha dele e gerar dinheiro. Isso cria uma inflação positiva que fornece um contrabalanço ao efeito do subconsumo. Keynes também deu a solução dele para sair da crise, que é o mesmo remédio em doses cavalárias. O governo deveria empregar as pessoas, colocá-las para construir qualquer coisa, pirâmides que fossem, para, dessa forma, injetar dinheiro na economia em larga escala. E essa solução funcionou, correto? Todo mundo fala que Keynes resolveu o problema da crise de 1929. Bom, é fácil ver que não resolveu. De fato, apesar das intervenções cada vez maiores na economia feita pelo governo, megaprojetos como a represa Hoover e centenas de outros, a economia ficou patinando até o final da década seguinte. Só mesmo o início da Segunda Grande Guerra efetivamente tirou a economia do torpor pós-1929. Como assim? Meu livro do MEC fala que Keynes que resolveu, o capitalismo morreu, o livre mercado causou a crise de 1929? Amigo, me poupe dos economistas do MEC. Vamos entender o que realmente aconteceu em 1929. Alguns anos antes, em 1919, a Primeira Guerra Mundial havia terminado. Milhares de veteranos americanos voltaram para o Zewa e, ao mesmo tempo, países da Europa passaram por crises econômicas sérias. Inclusive a Alemanha teve a superinflação e etc. Tudo isso fez com que existissem diversas crises nos anos seguintes. Houve uma crise em 19, depois houve uma em 2021, depois teve outra em 23 e 24. O presidente Coolidge, para resolver essas crises, iniciou em 1924 uma grande expansão de crédito através do Banco Central americano, quando ele regulamentou o sistema de reserva fracionária. O sistema de reserva fracionária é o fato de que um banco pode emprestar o dinheiro que está depositado nele. Isso era algo limitado antes, mas se tornou legalmente permitido então. Vou explicar melhor. Eu deposito R$10 no banco. Você vai no mesmo banco e pede R$10 emprestado ao banco. Ele fala, ok, e te empresta os meus R$10, acredita isso na sua conta. Eu, em tese, posso sacar os meus R$10 a qualquer momento. Você também pode sacar os R$10 a qualquer momento. Então o banco multiplicou o nosso dinheiro. Temos agora R$20, sendo que, na prática, só há R$10. Se nós dois formos juntos e sacarmos o total das nossas contas, o banco quebra, ele não tem como pagar. Na prática, os bancos só não quebram porque são milhares de pessoas depositando ao mesmo tempo e pegando emprestado. Então é pequena a possibilidade de todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Mas veja, isso ocorre hoje. Se acontecer de todo mundo ir lá no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil e sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra sim. O resultado foi que o governo, com isso, injetou o dinheiro abundante na economia. Isso criou o boom dos anos 20. No primeiro momento, isso foi ótimo para a economia. Os bancos agora têm incentivo para emprestar dinheiro. Passam a emprestar dinheiro a juros baixos. As pessoas agora podem comprar coisas com crédito facilitado. As empresas investem mais e tudo funciona bem. Mas há um detalhe nessa conta. As preferências de compra pessoal não mudam. Depois de um certo tempo, quando as pessoas já compraram muitas coisas, elas diminuem o ritmo. Elas começam a investir ao invés de comprar. Daí vem a segunda parte do ciclo. O investimento em ações é um investimento mais comum. Os valores das ações, então, aumentam com esse investimento vindo das pessoas. As empresas agora têm mais dinheiro ainda para investir em processos e em mais produção. Mas agora as pessoas não estão mais comprando tanto, lembra? Elas pararam de comprar para investir. Uma hora, alguém olha para o valor da ação, olha para o quanto aquela empresa está efetivamente faturando, e chega à conclusão de que é uma bolha. Uma coisa não sustenta a outra. Quando isso acontece com uma ação só, uma empresa mal avaliada, aquela empresa vai à falência, os empregados são demitidos, os investidores têm prejuízo, mas a coisa acaba aí, outras empresas estão contratando, outras ações deram lucro, vida que segue. O mercado se auto-regula contra erros internos. Só há crises quando há fatores externos, como uma guerra, uma seca prolongada. Tais efeitos externos podem afetar muitas empresas e levar várias delas à falência. Mas ainda assim, o mercado como um todo se recupera rápido. Por outro lado, quando há intervenção estatal com a injeção de grana do governo no mercado, isso afeta todas as áreas ao mesmo tempo. O próprio meio usado para os negócios é afetado. A intervenção do governo, a expansão monetária, foi o que causou a crise de 29, e que causa ainda muitas das crises que vivemos hoje. Repare que a teoria do subconsumo de Keynes é de fato incapaz de explicar a crise. Porque, embora tenha uma base dedutiva e razoável, não considera o ajuste do mercado e nem explica porquê. Em um só momento, todas as indústrias chegam ao mesmo tempo com excesso de produção. Simplesmente não faz sentido. Mas se a explicação do Keynes para a crise de 29 é ruim, muito pior é o remédio que ela prega. Porque veja, mesmo quando a crise vem de um efeito externo, como uma guerra ou um problema climático, o mercado possui mecanismos de se auto-reparar. Se deixado por sua conta, o mercado recupera-se muito rápido, não de forma indolor. Empresas precisam falir, algumas pessoas vão precisar cair drasticamente em seu padrão de vida, e é aí que reside o problema. Quando o governo ajuda algumas empresas com a desculpa de que é para evitar um problema sistêmico, ele está, na verdade, ajudando alguns amigos dele que iriam se dar mal com aquela crise. Se ele deixar a empresa quebrar, pessoas serão demitidas, fato. Mas a economia se recupera muito mais rápido e absolve esses trabalhadores de forma muito mais eficiente. Ao contrário, ao ajudar alguns amigos, o governo está envenenando o paciente com o mesmo veneno que o tornou doente. Imagine um alcoólatra em crise de abstinência e aí o governo vai lá e dá mais álcool para ele. Sim, isso melhora no curto prazo, mas isso não resolve o problema. É melhor deixar o paciente passar pelo cold turkey, que é a única cura possível. Ou seja, pequenas crises são inevitáveis de qualquer jeito, com intervenção do governo ou sem intervenção do governo, porque decorrem sempre de fatores externos ao mercado. Mas sem a intervenção do governo, sem expansão monetária, sem os remédios errados, as crises são menores e mais curtas. O livre mercado tende a se ajustar mais rapidamente com um mínimo de perdas de forma geral. E lembre-se que o efeito de jogar dinheiro no mercado é a inflação. O dinheiro não tem valor por si só. Ele vale porque representa uma quantidade específica de trabalho ou bens. Tanto que você pode trocar o dinheiro por uma quantidade de bens ou trabalho. Se você cria mais dinheiro, isso não significa que se aumentou a quantidade de trabalho produzida pela sociedade. Nem se aumentou a quantidade de bens existentes na sociedade. Então, agora existem mais reais para representar a mesma quantidade de trabalho e bens. Isso leva o real a valer menos um pouco. Mas fique tranquilo, porque os empresários amigos do governo não vão ser prejudicados por isso. Eles receberam o dinheiro adicional, certo? Então, mesmo que o dinheiro valha menos um pouquinho agora, eles têm mais dinheiro. Então, para eles está tudo bem. Isso prejudica só você, que não é amigo do governo. E, portanto, continua com a mesma quantidade de reais que agora valem menos um pouquinho do que antes. Isso é o que se chama de imposto inflacionário. O efeito é exatamente esse, como se o governo cobrasse um imposto a mais. Felizmente, em algum tempo, o meio circulante será composto exclusivamente por criptomoedas. Não sei como alguém ainda confia em moeda estatal como real, dólar, etc. E esses problemas todos serão deixados para trás. Ainda haverá crise, mas serão crises mais rápidas, devido a não haver intervenção do Estado. Finalmente, eu quero deixar claro uma coisa. Certamente, nossa sociedade estaria muito melhor sem o governo. Mas deixo claro que a minha opção pelo anarcocapitalismo não tem nada a ver com o que é melhor ou com o que é pior para a sociedade. Sou o ANCAP porque é a única organização social ética possível. Qualquer outra estrutura envolve coação e violência injustificada contra pessoas inocentes. Mesmo que o governo fosse necessário, fosse capaz de evitar crises, ainda assim seria algo ruim que não deveria existir. Felizmente, para todos nós, o lado ético é também o melhor lado do ponto de vista econômico. Então, não é preciso fazer uma escolha. Só há um caminho a seguir e o caminho é claro. Bem-vindo ao ANCAPistão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores, que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade ANCAPSO, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.